Galera, estou aqui em Ronssoares, bem dizer, nove meses, tá? Oito meses após a enchente passada aqui em Ronssoares, a qual passou em janeiro. Nós estamos aí hoje, dia 30 de agosto, né? Oito meses, bem dizer, completos. Olha pra você dar ideia. Até hoje não arrumaram a ponte ainda, tá vendo aí? Mas aí que tristeza, olha pra você ver. O pessoal entra aqui e passa em cima disso aí, ó. O vigamento dela aí, ó. Olha pra você ver o tanto que ela foi carregada aqui, olha pra você ver. Olha pra você ver, a vila aparente tá desligada da Rua Bom Jesus até hoje. Já aqueles pilares aí, olha o pessoal passa, olha que perigo. Olha as casas destruídas do outro lado, ficou tudo aqui de destruição, ficou aí, ó. Nada, olha como as pessoas vão passando aí, ó. Mas vê que perigo aí, ó. Tendo uma caminhada embaixo aqui, desligar a moto ali, a moto tá ligada. Olha pra você ver. Foi um lote inteiro aqui, olha pra você ver. Foi uma casa que tinha aí. Olha que o pessoal passa por aí, ó. Você chega, dá pra você ver aí, ó. Olha que a galera passa aí. Aí fera. Dá pra você ver aí, ó. Força da água. Isso aí, galera. Curta esse vídeo, tá? PR. Danilo Nunes. Inscreva-se no nosso canal. Comente os nossos vídeos. Pastor Danilo Henrique Soares. É isso aí, galera. Dá seu like aí. Obrigado.